E aí galera, estamos hoje aqui no Georgia Dog Show com o nosso quarto e último episódio da série Caneco Orso. E hoje estou aqui com o Rodrigo Fadiardo, que é proprietário do Canil Grande Elcane e também presidente do Conselho Brasileiro da Raça Caneco Orso. Rodrigo, muito obrigada por disponibilizar teu tempo aqui, nesse lugar maravilhoso, onde estamos tendo a exposição com a CSP. Me conta um pouquinho, não só para mim, mas para o pessoal de casa, um pouquinho da sua história com a raça. Eu comecei na raça conhecendo o Caneco Orso, ganhei de presente muitos anos atrás, um Caneco Orso e ela morreu com 15 anos. E nisso eu fui procurar raças aqui no Brasil, comprei alguns exemplares aqui no Brasil e falei, pô, chegou a hora de a gente começar a importar cães e melhorar o plantel. E fui para a Itália, comecei a procurar os melhores canis lá e conheci o pessoal, os criadores e comecei a importar cães. E aí começou a história do Gran Belcane. Trouxemos um vice-campeão mundial, que fez a nossa campanha aqui no país e depois começamos com a nossa própria criação. Inclusive tivemos cães que foram para os Estados Unidos, ganharam o Canuba, uma competição nos Estados Unidos. Rodrigo, são quantos anos de criação? Eu estou 10 anos criando a raça Caneco Orso e ranqueando há 8, 9 anos, estou ranqueando com a raça Caneco Orso no país. Eu acho interessante porque é uma raça muito recente também, o que eu venho aprendendo fazendo esse programa. E hoje é uma raça muito de destaque, que desde que eu comecei a fazer o programa, essa série do Caneco Orso, muitas pessoas entram em contato comigo, que se apaixonaram pela essa raça, que tem a função de guarda, a função de companhia. O gigante gentil, que eu falo muito, às vezes as pessoas não gostam, mas ele tem essa função de guarda também, não deixa de ser o gigante gentil, então é muito bacana. Agora me conta uma coisa, você falou de Canuba, em 2015, se não me engano, você ganhou com cachorro, da sua criação? É, da minha criação, o Hammer Granbelcani, eu levei um macho e uma fêmea, ela ganhou como melhor fêmea e ele como melhor da exposição. Fantástico isso, né? Fantástico. Agora, o que me interessa muito, porque como vocês sabem, eu sou criadora de Spitz. Spitz é um cachorro de colo, né? Então a gente correga, eu tenho umas que eu coloco na bolsa, Rodrigo, e entro até no mercado com elas. Então assim, é um cachorro pequenininho, que para fazer esse translado internacional de avião, ou mesmo nacional, é mais fácil, acredito eu, porque eles vão na cabine, vão do lado. Como que é, conta para a gente levar um gigante como Caneco Orso e fazer esse translado, a questão de papelada, caixa, o transporte. Conta um pouquinho para a gente, porque eu fico muito curiosa, é que eu não consigo imaginar levar dois cães daquele tamanho para os Estados Unidos, para o Canuba, por exemplo. Então, quem faz esse trâmite todo é o meu Hendry. O Hendry é a pessoa, o profissional que acompanha os cães nas exposições e apresentam eles. E ele faz o trâmite todo da documentação, que é um atestado de saúde, algumas vacinas, algum exame particular que precisa para o lugar. E ele vai com carga, ele vai no bagageiro do avião, porque é um animal com 50, 60 quilos com a caixa. Mas é super tranquilo, o cão vai super tranquilo, o Caneco Orso é um cão bem equilibrado, ele entende-se que não está preso nem nada, é só uma viagem e vai muito bem. Quando a gente leva cachorro, no caso eu, os criadores de cães menores ou até os que são proprietários, a gente precisa reservar, é como se fosse uma passagem extra, reservar para o cão. Isso acontece também com os cães de porte grande? Também, tem que fazer uma pré-reserva e ser aprovado pela companhia aérea. Parece, se eu não me engano, dois a três cães por aeronave. E como o Rodrigo falou, a gente está aqui, que vai ser aqui a CBKC, que vai ter também a segunda nacional, a segunda nacional de Caneco Orso, que é aqui em Atibaia, um hotel fazendo aí fica de Atibaia. Depois do Caneco Orso, eu quero mostrar um pouquinho para o pessoal de casa o que é por trás da exposição, backstage. E nessa exposição, a gente vai mostrar um pouquinho da especializada. Então, houve uma especializada aqui, né, de Caneco Orso, e eu quero que você conte um pouquinho como funciona a especializada. Porque a gente fala, ah, especializada dessa raça, especializada daquela, e as pessoas não sabem, mas especializada não é uma exposição, um julgamento normal? Então, conta um pouquinho o que é especializada que aconteceu aqui e as que vocês organizam aí com o conselho. Então, especializada como funciona? É uma exposição que o juiz é um especialista na raça. Geralmente é um criador juiz ou um juiz que tenha muito contato com a raça e ele faz um julgamento muito técnico dentro da raça, os padrões da raça e ele analisa muito isso. Então, Rodrigo, são aí dez anos de criação por essa raça maravilhosa, que você, como muitos, inclusive os que nos assistem nessa série, se encantaram e são encantados. Eu queria que você me falasse um pouco das pessoas que vieram para essa especializada, porque eu assistindo aqui, adoro, é meu meio, eu falo que eu estou no meu mundo, quando eu estou numa exposição, vi que tinha pessoas, inclusive, de outros países. Foram uma exposição de mil cães, o KCSP teve mil cães inscritos, a nossa especializada 25 cães, inclusive deles, desses cães, veio um criador italiano que trouxe dois cães, Afonso Ventola, inclusive ele pode estar conversando com você aqui. Gente, olha que oportunidade fantástica poder falar com um criador italiano de uma raça italiana aqui no programa Georgia Dog Show. Vamos lá chamar ele? Então, estamos aqui com Alfonso Ventola, que veio até o KCSP desde a Itália. Então, como eu estava falando para vocês, uma exposição de grande porte e ele trouxe aí, um apaixonado pela raça canecorsa, ele trouxe esse exemplar para o KCSP aqui em Atibaia. Obrigado, agradeço muito você estar aqui disponível para falar com o pessoal do Brasil. E conta um pouquinho para a gente essa experiência de sair lá da Itália e trazer para expor aqui esse encantador cão que é o KCSP. Primeiro, bom dia a todos. Primeiro, eu, por isso, eu sou de Avelino e então italiano. Eu estou gravando muitas exposições e é a primeira vez que eu veni em Brasile. Mediante o amigo Rodrigo, que é um outro alevatore de Canecorso, e me deu a oportunidade para conhecer e ver essa bellíssima location. Dalla partida da Itália ao arrivo em Brasile é andado tudo bem. Depois, eu estou chegando aqui no dia, porque eu organizo a beleza, não de uma gara, mas de uma gara, mas de quatro gara. De que eu sou dividido em esse modo. C'está a primeira gara que, para nós alevatores de Canecorso, é a mais importante, porque é a especial. E é sido judicada, tramite amico Rodrigo, de um juíde bom de Itália, de nome Nicola Imbimbo. Cosa dizer? Eu, sendo sia alevatore que expositore, me sou trovado não bem, mas bem. Per quanto riguarda os juídeis, comunque, resto contento del tudo. Per quanto riguarda o posto, é veramente bello, a disponibilidade das pessoas, são realmente todas, 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 a disposição. Não tenho nenhum tipo de problema. E, depois, repito, são stati quatro dias, e penso, porque sou italiano, mas, eu tenho feito a beleza de cerca de 1.000, 1.300 canes ao dia, em uma localidade grande, e é sido realmente bello e magnífico. Per mim, e sicuramente, eu vou voltar para mim, porque já me foi dito que a dicembre, haverá um outro grande evento em Brasile, através sempre do amigo Rodrigo, e sicuramente eu vou voltar para mim. Então, para mim, é realmente uma experiência que eu vou trazer na minha vida, e será como uma bela e grande soddisfação. Então, eu agradeço o amigo Alevatore Rodrigo, e espero de voltar para a Brasileira, tudo aqui. Então, você pode chegar até a vir em dezembro, ou em futuras exposições, inclusive para julgar a raça com a experiência e o amor que tem pela raça aí. Eu penso de vir também, até a dicembre, porque, como eu disse, pouco antes, não me encontrei bem, mas me encontrei muito bem. Por quanto riguarda o amigo Alevatore Rodrigo, eu me também pedi a qual a judicia chamar, mas não para melhorar essa maravilhosa e maravilhosa raza Cane Corso. Eu, sendo um alevatore italiano, eu, sendo um alevatore italiano, eu dei pequenos consegues, dicendo-lhe nomes e consigliando-lhe também de fazer dois especiales, de que uma especial não é oficializada, bensí significa que Rodrigo pode chamar um alevatore italiano especializado, não sendo um judicia ENCIDA, em Itália se diz, nem mesmo FC, um outro especializado, onde vai rilasciado o CAC, o CAC da nós em Itália se chama, onde Rodrigo pode chamar um judicia de ENCIDA. Então, em este caso, fazendo dois especiales, ele pode chamar um alevatore italiano, onde realmente é um especializado. Rodrigo, eu dei nomes, Rodrigo mi ha ascoltado e quindi penso tranquillamente di ritornare, perché per noi far crescere la nostra splendida razza Cane Corso, nata in Itália, portarla in Brasil, per noi é uma grande soddisfação, porque isso é aquilo que nós tenemos a nós. Nós dobbiamo ver, nós vogliamo ver, não só location, beleza, hotel, porque aqui nós estamos encontrados bem, mas nós queremos também portar de esplendidos canes, porque o Cane Corso é um cano maravilhoso. Gente, que fantástico, elogiou muito o nosso Cane Corso aqui, o evento, o país, e espero que você volte aqui e se cante muito mais, assim como nós somos encantados pela raça italiana, que é o Cane Corso. Muito obrigada. Grazie a lei, grazie a tutti, saluto il Brasile e grazie ancora a Rodrigo per l'hospitalità ed é veramente uma location, dire location é piccolina, cioè, qua veramente é um espaço amplo dove se possam fazer de grandes manifestações. Grazie. Mais uma vez, com o sentimento de dever cumprido, me despeço aqui do nosso gigante gentil Cane Corso e dou as boas-vindas a esse maravilhoso, doce, inteligente cão, Collide pelo longo. E fiquem convencedor do ranking nacional 2017 e o campeão do Américas e Caribe 2018. E hoje estamos aqui em Atibaia, no Hotel Fazenda Ípica, participando do KCSP, exposição do Kenoclube de São Paulo. Estamos aqui para mostrar para você o backstage, o que acontece por trás da exposição, quem são os envolvidos, os profissionais, aqueles que vivem da nossa sinofilia. Vamos lá? E aí, galera, estamos aqui hoje no KCSP, com o presidente do KCSP, Kenoclube de São Paulo, Mauro Atala. Senhor Mauro, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui, que a gente sabe que é muito corrido no evento desse. Eu gostaria de pedir para o senhor, a gentileza, de explicar um pouquinho para o pessoal de casa esse evento maravilhoso, que é o KCSP. E eu quero mostrar para eles aí o backstage, tudo o que envolve as pessoas profissionais, que envolvem por trás desse evento, para virar o show que é. Bom, primeiro, um prazer poder estar falando com você. Assisto sempre os seus programas, e vejo que está progredindo cada vez mais. As exposições, basicamente, elas têm a função de dar a oportunidade aos criadores de mostrar o seu produto, o seu trabalho, a sua criação. Para isso, nós organizamos esses eventos, conhecidos como exposições, onde trazemos árbitros de todas as partes do mundo, hoje, por exemplo, também com europeus, ingleses, que vêm avaliar o nosso plantel, ou seja, o produto dos nossos criadores, que vêm a ser os cães brasileiros que representam a nossa sinofilia. A preparação da exposição é um assunto muito longo, começa de muito tempo, porque, para conseguir um juiz, um árbitro, à altura do evento, nós temos que fazer o convite com alguns anos de antecedência. Isso demanda muito trabalho, muito contato. Fora isso, hoje, por exemplo, nós temos a oportunidade de estar fazendo esse evento num bonito espaço do Hotel do Cotibaia, cedido por um dos criadores. Cedido em termos, é bom o pessoal saber, tem um custo bastante alto, mas a gente tem que fazer isso pelos criadores. Fora isso, tem toda a estrutura, superintendente, preparação de horários, tem toda uma sistemática envolvendo uma exposição. Então, vocês viram, não é tão fácil assim como a gente imagina só chegar aqui e fazer uma exposição. É um trabalho muito sério, trabalho, às vezes, de meses, anos, como o Sr. Mauro aqui explicou para a gente. Sr. Mauro, muito obrigada por esclarecer um pouquinho a exposição para o pessoal de casa saber e que possam vir também assistir a exposição. Uma dúvida que as pessoas têm de valor para poder vir à exposição. Explica para as pessoas como que faz para virem assistir o show dos cachorros. 100% dos shows a entrada é gratuito. E nós sempre fazemos bastante divulgação para que as pessoas, mesmo leigos, aqueles que ainda não têm um cão, possam vir e apreciar o trabalho que está sendo feito. Não se cobra absolutamente nada para participar e assistir uma exposição. Nem, tampouco, assistir as palestras que são ministradas pelo Quino Clube São Paulo. Os treinamentos que a gente faz para a pessoa aprender a apresentar o seu próprio cão. Dar banho no seu cão, trimar o seu próprio cão. Tudo isso é feito gratuitamente. Então nós esperamos vocês no próximo KCSP, ano que vem, março. Em março, aguardamos, vale muito a pena. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e boa exposição para todos nós. Obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho. Cristina, na verdade, conhecida como Cris, né? É. A famosa Cris do KCSP. Eu tenho bastante íntimos que já são 18 anos, aí todo mundo me chama de Cris mesmo. A Cris é um anjo na nossa vida aqui no KCSP. Cris, conta para a gente qual a sua função dentro do KCSP. sou supervisora administrativa por já trabalhar lá há bastante tempo e na exposição eu trabalho aqui na secretaria, né? Atendendo todos os expositores. Nessa exposição em específico, KCSP, outubro de 2018, quantos inscritos? São mil e cinco, se eu não me falha a memória, mil e cinco cães inscritos no total. Totalizando as especializadas e nas gerais. A parte que eu ajudo é na parte financeira. Para quem teve alguma dificuldade no pagamento, está pagando aqui na hora que já está escrito, então só finaliza fazendo o pagamento. Kim, hoje você está aqui no KCSP como expositor aí expondo os seus cães. Conta para o pessoal de casa de onde você está vindo para chegar até aqui a Tibaia para essa grande exposição. Estou vindo do interior de São Paulo, sou de Bauru, bem no centro-oeste do estado e eu vim para cá com três cães para poder apresentar nessa grande exposição. Então de longe assim, o que você está achando do KCSP esse ano? O evento está muito bonito, o local é muito bonito e a exposição na grama é sempre muito bom para os cães, então é bem legal para nós expositores poder vir em um evento desse. Bruna, conte para a gente de onde você está vindo. Eu sou de Goiatuba, fica próximo a Goiânia, Goiás. É um pouco longe aqui de Atibaia, mas a gente veio para estrangear esse evento que está muito bonito. Importante estar aqui hoje para você como expositora e criadora? Muito importante, é uma exposição importante, grande, o número de cães é um número bom para ranking, então eu vim pontuar, né? Aqui a gente está falando de uma pessoa que está correndo atrás do ranking. Bruna, e quantos cães você tem hoje aqui? Eu trouxe sete cães, cinco bulldogs franceses e dois spits alemãos. E Bruna, você sempre participa do KCSP? Sempre, eu sempre venho nas exposições do KSP. E há quanto tempo você já está trazendo cães à sua criação? Tem aproximadamente uns seis anos que eu venho no evento. de Santiago, Alfredo, estás aqui em São Paulo, no KCSP, em Chibaia, traindo um perro teu deus desde Chile. Santiago, de Chile. Então, você vim de Santiago, de Chile, até aqui? Eu vim por avião, vim com meu perro com um colí pelo largo, de categoria jovem e vim para a especializada que tem, vai ter duas especializadas e três generales. Você que está vindo de fora, de outro país, que importância para você tem essa exposição do CACFP? Para mim é muito importante, porque além de ter muitos perros, são quase mil perros, é difícil encontrar especializadas da minha raça que estou trazendo. Então, é muito bom, assim eu posso vir e trazer. Se se repetir, vou voltar no próximo ano de novo. Então, é a primeira vez que estás aqui? Não, não. Eu já vivi aqui há quatro anos. Quando há exposição grande, vim sempre. E que te está parecendo a exposição este ano? Está muito bonito, está muito bonito. Está aberto, tudo aberto. Às vezes são lugares cerrados que não dão para desfrutar bem e o perro não está tranquilo, porque não tem luz, luz natural. Então, é muito bom, é muito bom. Nossa profissão é para preparar o cachorro, é para tentar mascarar alguns defeitos e mostrar as qualidades do animal, deixar o cachorro em um estado maravilhoso para um grande show. Hoje nós estamos presentes em uma das maiores exposições do Brasil, que é uma exposição que é bem tradicional. Então, um cachorro não pode chegar de qualquer jeito para um nível de exposição dessa. Uma exposição dessa pode decidir um ranking. Então, tem muita coisa em jogo em uma exposição dessa. Por isso que o cão tem que estar 100%. E nossa função é essa, é deixar o cão sempre 100%. Aqui estamos em um dos estandes onde vendem-se produtos para cães específicos de exposição. Bom dia a todos. Meu nome é Oswaldo Galerani, sou da Sociedade Maia. E a gente é fabricante de produtos para cães, mesa, os aramados, algumas coisas de produto importado. Estamos nesse mercado há bastante tempo. A exposição do KSSP, a nível do estado de São Paulo, é uma das melhores no estado de São Paulo e do Brasil, com juízes renomados. E o local que vocês estão vendo aqui, o espetáculo de local que oferece aos expositores e aos criadores de cães. Bom, então estamos aqui mostrando mais um pouquinho o que é o backstage, o Por Trás da Exposição, hoje com Ana Luiza de Luca. Ana, conta um pouquinho o que você traz aqui para as pessoas que vão participar da exposição. Ah tá, a minha parte é de bijuterias de várias raças, então eu tenho colares, pulseiras, brincos. Então a pessoa fala a raça que ela gosta, tipo, vai boxer, aí eu tenho várias coisas da raça. Então não é para os cachorros, são para os donos mesmo. Edmilson, muito obrigada. Conta um pouquinho para a gente o que você faz na exposição. Eu fotografo cães já há 30 anos. Exposição de cães, mais especificamente. O meu trabalho envolve percorrer longas distâncias e acompanhar os grandes eventos de cães. Quanto tempo de KSSP já aqui? De KSSP, 22 anos. O que você está achando nessa exposição? É uma exposição grande, é uma exposição onde muitos criadores mandam seus cães porque a pontuação realmente conta muito. E dependendo do número de cães que se encontra em uma exposição, mais pontuação esse cão leva. Então é uma exposição muito prestigiada e a qual eu gosto muito de fotografar. Edmilson que já fotografou muitos campeões e cachorros importantes, né Edmilson? Sim, inclusive do Jeffrey. Se alguém se lembra daquele livro colecionador de ossos, daquele que foi tema de um filme com Angelina Jolie desde Washington. Certa vez eu estava em Orlando, fotografando um evento, não sabia jamais que alguém me conhecia nos Estados Unidos. E de repente o Jeffrey manda me chamar para fotografar os cães dele na Carolina do Norte, que conhecia meu trabalho de algum tempo. Para mim foi uma surpresa, até uma grata surpresa e a gente hoje viaja o mundo inteiro fotografando os grandes eventos de cães. Então aqui mais uma pessoa de peso que vive esse mundo cão que a gente ama tanto. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. É um prazer dar uma entrevista para você também. Valeu, obrigado. E esse é um pouquinho da exposição. Espero que você tenha gostado e que venha nas próximas participar desse grande show que é a Sinofilia, o nosso mundo cão. Até a próxima. E aí